Virgem, bem vindo ao seu horóscopo diário, você terá a oportunidade de provar seus talentos como mediador em um conflito entre pessoas que o rodeiam, você está em boa forma e tem muita energia mental, tem deprimidas certas necessidades, dê tempo para sua vida privada, humor, sua alegria retorna com uma vingança, você vai se destacar em se fazer entender ao chegar no fundo das coisas, amor, desejos reprimidos estão fazendo com que você se sinta triste, você corre perigo de se bloquear quando as pessoas se aproximarem de você, saia mais e não perca tempo com dúvidas fúteis, dinheiro, sua criatividade vai ser o seu principal trunfo hoje, É uma boa hora para embarcar em projetos financeiros, trabalho, seja discreto em relação aos segredos que seus colegas lhe contaram recentemente, evite problemas que possam surgir mais mais tarde, tenha um bom dia virgem, até amanhã.